Vamos lá pessoal, mais um vídeo top aqui do meu canal. Gente, eu tô na Rua Santa Efigênia, tá? Toda semana eu tô aqui gravando vídeo do celular pra vocês, porque é simplesmente a melhor loja aqui da Santa Efigênia, tá? Eu estou na Missio, gente. Rua Santa Efigênia número 180, loja 8. Olha esse balcão aqui, tem lançamento, só tem oferta boa. Comprou aqui, sempre ganha brinde, beleza? Boa tarde, Beto, boa tarde pra todo mundo. O Halloween tá chegando, esse final de semana, já a última semana do mês, a gente preparou bastante promoção com bastante preço. Quem não comprou um celular dele, agora é o melhor momento pra você comprar um celular. Então vou falar oferta que vou falar agora e ninguém vai aqui. Deixem-se 128GB, 4GB de memória RAM. Com câmera de 50MB, processador 680, Beto. Vênus vidro, Vênus tabela, tá 1.150. Até final de semana seria, que hoje, que sexta-feira e sábado, são dois dias. De 1.150 para 999, com película 3D e com fone de ouvido e com garantia de 1 ano por apenas 999. São 50 peças prontas à entrega até sábado. Vindo pelo canal do Beto, garantia de 1 ano, película 3D, fone com fio, 128GB, 4GB de memória RAM. É original PC, é global PC. A gente entra no site do Xiaomi e puxa pra você o e-mail de cada aparelho, sem pressa, pra verificar realmente. Beto, você sabe, nossa loja aqui em Santa Catarina, há 11 anos no mercado. Não é um mês, 11 anos, a loja que tem clientes, que todo mundo confia. Se você quer comprar um celular, melhor custo-benefício, melhor qualidade, com melhor atendimento, você tá no lugar certo. No lugar certo, hein, gente. Lançamento A1 Redmi A32GB de memória, 2GB de RAM. 9A, 32GB de memória, 2GB de RAM. E C11, 32GB com 2GB de memória RAM. Beto, dólar subiu bastante, preço de mercador subiu, é um novo subiu, vou baixar os aparelhos. Esses aqui, lançamento, EC11, 32GB, 9A, 32GB, sabe quanto eu vou fazer? Qual que um desses aparelhos? Esse, o SOS, por apenas 650 reais, com película 3D e com fone de brinde. Bom demais, gente. Pra gente começar aqui, tem 3 celulares de 32GB a 2GB de RAM. Qual que um desses aqui, esse, o SOS, vai pagar só 650 reais. 650 reais, barato, hein, galera. 9C, 64GB, com bateria 5.000 mAh, só 850 reais. Se liga, 128GB, 4GB de RAM, de 1050 vou tirar 100 reais pra 950. Tá barato? Boa demais, cara. Tá barato. Com menor taxa da máquina do mercado. Tem a cresce, mas ela fica mais barato de qualquer loja que você vai ver. No versão original, lembrando, você tem qualquer oferta, traz pra mim, que eu garanto que vou cobrir. É isso aí. A linha mais top, deixa eu ver, a gente tava falando da linha de entrada, a linha mais top já começa com o Note 11, 128GB, 4GB de RAM, melhor câmera 50MB, tela dele, AMOLED, só por 1.199 reais. A linha 11S, com câmera melhor, que tem 108MB, ele tem 64GB, 6GB de RAM por 1.350 reais. Câmera 108MB por 1.350 reais. Tem também 128GB, 6GB de RAM por 1.550 reais. Grande promoção, Note 11 Pro, 128GB, 6GB de RAM, melhor câmera que 108, é a tela dele em 120Hz. Carregador 67, carrega em torno de 25 minutos a 30 minutos, aparelho mais considerado top no mercado. 128GB, 6GB de RAM por 1.650 reais. 128GB, 8GB de RAM por 1.750 reais. Aperto, o preço baixou bastante do que semana passada. Esse preço vai estar válido até sábado, segunda-feira. Vai mudar o preço, vai mudar, aproveita, vem no sábado, a gente vai atender até 15 horas da tarde. 11 Lite, últimas peças, 1256, 8GB de RAM, 5G, dava 2.150 reais, últimas peças por 1.950 reais. Últimas peças, aproveita hein galera. 11T Pro, 256, 8GB de RAM, o aparelho mais procurado do Brasil hoje. Além dele que está em volta, tem ele no cor, preto, branco, azul, mesmo preço. A gente anuncia o produto que a gente tem. O preço não vai mudar, pelo contrário, vai baixar. Processador 888, 256, 8GB de RAM, tava 2.950, vou fazer por... Tava 2.999, vou fazer por 2.950. Eu tirei 50 reais, acho que ajuda um pouco, às vezes, que se acionar, ou seja, vai economizar um pouquinho aqui, vai gastar um capinha, mais alguma coisa. Então, alguma coisa eu tirei, pra não falar que a gente já mal não tirou nada. Aqui, 256, 12GB de RAM, essa loja, essa caixa, quando a gente fala, são especial, poucas unidades que a gente tem, são poucas unidades, 256, 12GB de RAM, por apenas 3.300, pericula 3D, o fone vai de brinde. Poco M5s, 128GB, 6GB de RAM, 5 peças, tava 1.550, vou baixar agora pra 1.450 mesmo. Baixou agora, 1.450, hein? 1.450, M5s, 128, 6GB de RAM. Poco M4 Pro, olha as ofertas top, 2.56, 8GB de memória RAM, 1.650 pra 1.550, 2.56, 8GB de RAM, melhor aparelho gamer considerado hoje no Brasil, 2.56, 8GB de RAM. 1.550, Poco X4 Pro, 2.56, 8GB de memória RAM, 2.150 pra 1.950. Eu vou fazer a oferta desses 3 aparelhos, olha, aqui a gente tem 3 aparelhos, Redmi Note 11 Pro Plus, 5G, 2.56, 8GB de RAM. Esse aparelho tem som dele, JBL, carregador 120Hz, carrega apenas 17 minutos, tela dele 120Hz, câmera 108MB, 2.56, 8GB de RAM. E temos também Poco F4 GT, 2.56, 8GB de RAM. E temos também Poco F4, 2.56, 8GB de RAM. Sabe esses 3 modelos? A gente tá vendendo na faixa de 2.650. Hoje, até sábado, vou tirar 300 reais pra qualquer um desse aqui. Então, você vai querer o F4, você vai pagar 2.350. Você vai querer o Poco X4 GT, vai pagar só 2.350. E quem tá procurando Note 11 Pro Plus, vai pagar 2.350. E lembrando, esses aí são 2.56, 8GB de RAM, 300 reais de desconto, película 3D, do fone de brilho. E pra finalizar, Poco F4 GT, 2.56, 12GB de RAM. O preço tá 3, 750. 250 é a utilidade de desconto, você vai pagar só 3.500 reais. Últimas peças, tem ele preto, tem ele prata, original, é global, 1 ano de garantia. O aparelho mais procurado hoje, a Poco F4 GT, aparelho gamer, por 3.500 reais. É original, e seja mal, porque você baixou muito o preço, igual o que eu falei pra ver. Essa promoção vai no final de semana, que é o Halloween, última semana do mês. Então, aproveita, que segunda-feira vai subir de novo. Isso aqui é também iPhone, mostra a pele, qualidade dos nossos iPhones. Aparelho top. iPhone 8.64GB, zero. Bateria 100%, tela original, por apenas 1.350. 8 Plus, sem uso, novo. Bateria 100%, sem caixa, tela original, por 1.750. iPhone XR, 128GB, poucas peças, por 2.000 reais. iPhone XR, 128GB. iPhone 11, 128GB, apenas 2.850. Todos esses aparelhos com garantia e com um cabo de brinde com película 3D. Vamos pra outra parte. iPhone 11, lacrado. 128GB de memória. Um ano de garantia em qualquer lugar do mundo. De 3.900 para 3.500, Beto. 3.500. iPhone 12, 128GB, de 4.800 para 4.500. iPhone 13, 128GB. Uma peça rosa. Um azul e um verde, de 5.200 para 4.800, o mais barato do Brasil. Tudo só original, um ano de garantia em qualquer lugar do mundo. Sempre pelo canal do Beto, vocês vão ganhar um brinde especial. Lembrando, galera, aqui é o Santa Cristina, número 180, loja 8. A maior loja que vende Realme, Xiaomi e o iPhone XR. 11 anos no mercado, não é um pouco tempo. Então, é uma loja, acho que é de confiança. Se vocês precisarem, a gente envia esses produtos em qualquer lugar do Brasil. Transportadora ou correio no mesmo dia. Mandou o Pix, a marcadura vai sair até o final do dia, você vai receber. O número de rastreio do seu produto, você vai acompanhar a qualquer momento até chegar para você. Se quer comprar no atacado, acima de 5 peças, já já vai sair outro vídeo. Quem vai querendo comprar no atacado, que a gente tem um preço especial para lojista ou para atacadista acima de 5 peças. Então, esse aqui foi o preço dessa semana, até sábado, final de mês, quinto. Se você quiser, quer receber a tabela completa, vai me chamar no WhatsApp, vai mandar para ele a tabela completa, o produto que vocês querem, ou de vir na loja, que a gente tem tudo pronto para o entrega. Perfeito, para essa semana foi isso. Até semana que vem, um novo vídeo. É isso aí, obrigado, Jamal. Até a próxima. Até, tchau, tchau. Tchau, tchau.